Fala galera, beleza? Jean Nari aí para mais um vídeo. Esse aqui é uma videoaula bem básica, uma videoaula bem tranquila. O que que acontece? A gente está preparando aí um conteúdo de videoaulas em Showscript. Então, assim, é um conteúdo bacana ali. Na verdade, o objetivo dessas aulas em Showscript é mais para aprimorar um pouco o conhecimento e desenvolvimento, ou seja, para quem quer desenvolver, enfim, para a gente não começar naquela complicação toda de linguagem de programação, nome de dados, vou começar a aplicar a lógica em Showscript. Então, estou planejando algumas aulas para isso, só que antes de eu entrar nesse mérito, eu vou falar um pouco sobre Linux, um pouquinho ali do básico, do básico, para que o pessoal possa ir adequando para quando chegar na aula não ser um bicho chefe de cabeça. O primeiro ponto para a gente falar de Linux é o Linux ainda, aquela parte gráfica que você já usa e tem por baixo um terminal, que é assim como eu tenho aquele DOS do Windows 7, agora no Windows 10 eu tenho PowerShell, etc. Ele tem esse ambiente por linha de comando e no Linux esse ambiente de linha de comando ele rege o funcionamento do sistema, ou seja, tudo por via de regra ocorre por linha de comando, que ocorrem por baixo ali em linhas que a gente não vê. Então assim, é imprescindível para se fazer a gestão de um Linux, fazer a gestão de servidores Linux, é que você saiba a linha de comando, porque na linha de serviços você não vai conseguir fazer a gestão de serviços sem saber linha de comando. Então é imprescindível que você saiba a linha de comando, entenda como entrar em seus diretórios, navegar entre os arquivos diretórios, etc. E alguns outros comandos essenciais. Então eu decidi reunir em um vídeo os principais comandos, essenciais comandos, para a gente estar testando, beleza? Então vamos começar pelo mais básico e o mais simples de todos, que é o CD. Para que serve o CD? O CD serve para entrar em diretórios. Então, por exemplo, aqui eu estou na raiz, certo? Na barrinha, eu vou entrar no diretório TMP. CD, TMP. Então se você vier ali, ó, tá vendo? TMP, eu ainda não estou mais na barra, estou dentro de TMP. Ah, e se eu quiser voltar ao diretório antes de TMP? Aí vem o pulo do gato, CD, ponto, ponto. Quando eu digo CD, ponto, ponto, eu digo, olha, entre no diretório anterior, beleza? Se eu for na raiz e digitar CD, ponto, ponto de novo, o que acontece? Nada, porque eu não tenho para onde voltar. Então onde eu quero entrar, CD e o nome da pasta. Quando for uma pasta, ok? E CD, ponto, ponto, para voltar, beleza? Ahn, bom, tranquilo. Então o próximo comando básico, padrão, para a gente poder testar, é o ls. O que o ls faz? Ele lista as pastas e os arquivos. Por exemplo, aqui são todas as pastas, né? Então eu tenho todas as pastas aqui. Aí eu tenho variações do ls. Então eu posso dar um ls menos l para listar em listas. Um ls menos l e a, que é o a de all, né? Para listar todos, inclusive os ocultos, que eu não tenho nada oculto aqui. Enfim, eu posso ir usando as variações. Então, se você vier aqui colocar um ls-help, ele vai te mostrar todas as opções. Então, a gente tem aqui recursivo, por tamanho, sortear, ordenar por palavra, por tempo. Enfim, consigo fazer várias variações aí do ls. Você pode estar estudando, beleza? Bom, vamos lá. Tem um comando muito usado. Ele é muito simples de ser usado. Ele chama cat, cat de gato. cat. O que esse comando faz? Esse comando, ele lê o nome do arquivo. Ele lê o arquivo inteiro. Então, tem aqui o host. Então, ele está me listando, tá? Ele está lendo esse arquivo e me printando na tela. Então, vamos pegar um outro arquivo. exo.conf. Então, ele, quando dá um cat e o nome do arquivo, ele lê o conteúdo do arquivo. Você dá um cat no diretório. O que acontece? Ele vai reclamar que aquilo é um diretório no arquivo. Ele não pode ler isso. Beleza? Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos o comando tail. O que o comando tail faz? Ele pega um arquivo, certo? E começa a ler esse arquivo de trás para frente. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um tail-f. Ele está lendo o arquivo de trás para frente. E tem um outro ponto. O tail, ele fica conectado ao arquivo. Se eu inserir mais uma linha, ele vai me mostrando em tempo real as linhas que forem inseridas. Ou seja, ele lê o arquivo de baixo para cima e se mantém conectado. Aí, eu tenho o arquivo head, que ele faz diferente. Ele faz do começo para o fim. Então, vamos lá. O head, ele começou do começo do arquivo para o fim. Lendo só o começo. O tail, tanto o head como o tail, ele lê uma quantidade de linhas. Por exemplo, no caso do tail, eu quero que traga mais, por exemplo. Eu quero que traga 100 linhas. Não tem 100 linhas no arquivo, mas olha o começo aqui. Então, o head traz o começo e o tail traz o final. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu já falei do tail e do head. Vamos falar agora um pouco de manipulação de arquivos. Ou seja, manipulação, né? Cópia de arquivos. Vamos lá. Tem o comando cp, que é o de copy. Então, o comando cp, você tem que passar o que você quer copiar e para onde você quer copiar. Então, por exemplo, eu vou copiar esse arquivo para tmp, barra tmp. Então, eu copio. Ah, eu quero copiar um diretório. Eu consigo? Consegue. Só que, por exemplo, olha só. Ele não vai ir, porque eles estão mentindo, falando que isso que eu estou tentando copiar um diretório. Então, eu tenho que dar um cp menos r de recursivo. E aí, eu consigo copiar um diretório. Tá? Você vê aqui cp traz o help. Tem várias opções aqui de frente ao cp. Beleza? Então, vamos lá. Temos também o mv. O que o mv faz? Ele move o arquivo. Então, por exemplo, vou mover esse arquivo aqui, kkkk, para raiz. Então, se eu vier aqui na raiz, o arquivo agora está aqui. Beleza? Então, o mv move o arquivo. Você vê copia, o mv move. Temos o rm. O rm, ele apaga arquivos. Então, o rm é o nome do arquivo. Ele apaga. Ele vai me perguntar se eu desejo apagar. Sim. Ele apaga. Ok? Se eu quiser apagar um diretório, é o rm também. É o rm também, mas olha só. Ele não deixa apagar porque é um diretório. Tem que dar o rm-r, de recursivo. É um diretório. Ele vai perguntar. Eu apago. E eu tenho o mkdir, que eu até usei aqui em cima. mkdir cria pastas. Então, eu quero criar uma pasta aqui. Pasta nova. Se eu der um ls. Aqui. Pasta nova. Mesma coisa. rm-rm-f-r. Eu apago a pasta, de recursivo. Ok? Bom, vamos agora para alguns outros comandos relativamente úteis que podem ser interessantes para você. O df. O df, ele traz o consumo de disco, ou seja, quanto espaço livre disponível. Só o df, ele vai trazer aqui em bytes. Se eu der um df-h, ele me traz aqui em megas ou gigas. Então, já me traz mais consolidado. Beleza? Temos o free. O free, ele verifica a quantidade de memória disponível, usada e livre. Se eu usar um free, menos m, ele me traz em megas. Então, eu tenho 1400 megas, usado 1300, livre 119. Beleza? O df. O df. O que o df faz? Ele me traz o tamanho de um arquivo ou diretório. Então, se eu vier aqui, por exemplo, o df. Ele traz, no caso, como eu dei um df direto na pasta, ele está lendo todos os arquivos que tem na pasta e trazendo o tamanho deles em kbyte. Se eu quiser saber o tamanho da pasta, então, do menos sh, o tamanho da pasta. A pasta que eu quero, ele vai medir. Vai demorar um pouquinho, porque eu acho que essa pasta é um pouco grande. E vai trazer o tamanho do arquivo em questão. Beleza? Deixa eu pegar uma pasta mais vazia. Dois gigas. Então, do menos sh, eu consigo medir o tamanho da pasta ou arquivos. Beleza? O comando u. Ele me diz quais todos os usuários conectados na máquina. A origem, ou seja, data e hora de login. E se for conexão remota, como nesse caso aqui, ele me traz o ip. Quando não tem um ip, não é uma conexão remota. Ele só está conectado direto no servidor. Beleza? Pwd. Ele me diz onde eu estou. Beleza? Em que lugar que eu estou. Então, por exemplo, se eu entrar em tmp e dar um pwd. Ele vai me dizer o path que eu estou. Se eu entrar aqui na barra root. Beleza? Uami. Ele me diz quem eu sou o usuário que eu estou logado. Tudo bem que aqui diz qual é. Mas, o Uami me diz qual o usuário que eu estou logado. Se eu tivesse em algum usuário, ele me falaria aqui. Beleza? Outro comando que você vai usar muito. Date. Você vai saber a data e hora. Então, aqui ele me passa o dia. A data, a hora e o gmt. No caso aqui é menos 3. E o ano. Beleza? Wc. Ele conta as linhas. Então, por exemplo, eu posso concatenar um comando no outro. Ls menos L, concatenando com Wc. O Wc é um contador. Contador de tamanho. Menos L, quantidade de linhas. Então, Ls menos L, traz todos os arquivos em linhas. Wc menos L, conta as linhas. Então, Wc é um contador e aí você tem as opções. Então, L de Lines, caracteres, bytes. Enfim, você consegue brincar no Wc. Eco. Eco é uma mensagem. Só isso. Imprinta uma mensagem na tela. Man. Se você não sabe para que sabe o Man, você deveria saber. O Man é um manual do Linux. Então, ah, eu quero saber um manual sobre o comando ls. Então, ele traz aqui todas as opções ls. Eu quero saber um manual sobre bash. Então, ele fala tudo sobre o bash. E assim sucessivamente. O naming. Ele me traz qual sistema operacional. Se eu quiser saber a versão do Kern. Ou name-r. Uma variação. Beleza. O screen. O screen é um terminal virtual. Então, eu abro ele aqui. Executo comandos. E posso manter esse terminal aberto. Então, é um terminal virtual dentro do Linux. O mor. Ele é feito para uma quebra de linha. Então, por exemplo. Se eu der um ls-la tudo. E mandar um mor. Ele vai listar. Está vendo? Eu vou dando espaço. E ele vai me paginando as informações que eu trouxe na tela. O top. O top também é muito usado. O top é usado para saber quais processos estão rodando. E o quanto de CPU está consumindo. Isso é bom para saber quando o seu servidor está estourando. Ou você saber qual processo está estourando ele. Beleza. PSWD. Para trocar a senha do usuário. Então, o PSWD e o nome do usuário. E aí você coloca a nova senha duas vezes. Eu não vou trocar aqui a senha do usuário. Mas é assim que se troca. O Q. O Q serve para matar processos. Então, vamos falar primeiro do PS. O PS mostra todos os processos que tem no servidor. Então, aqui são todos os processos dessa console. Se eu quiser trazer todos os processos do servidor. PS ao X. Então, eu também vou trazer todos. Se eu quiser pesquisar um em específico. Eu consigo pesquisar. Por exemplo. Vou pesquisar aqui em Node. Então, eu tenho esses dois processos. Se eu quiser usar o Q para matar. Vem aqui. Q. 5903. Ele mata esse processo. E, por último. O último comando desse tutorial. Básico. É o history. History. O que ele traz? Ele traz o histórico de todos os comandos executados no servidor. Beleza? Enquanto comando. Tem comando, hein? Vai. Então, é isso, galera. A ideia aqui é trazer o básico do básico mesmo. Para quem está começando. Como eu estava falando aí. Eu estou com o planejamento de algumas videoaulas de Linux. Eu vou utilizar o Linux para trazer alguns conteúdos aí. Algumas videoaulas de programação. E eu precisava passar um conteúdo básico desse. Algo simples. Para que vocês pudessem comentar. Sá, está se habituando aí. Para a gente poder seguir o conteúdo mais pesado e mais denso. Então, eu precisava fazer uma base até para eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, poder apontar. Ó, tem esse conteúdo aqui para poder seguir. Beleza, galera? No mais é isso. Se precisar de mais alguma coisa pela disposição. Galera, se você não é inscrito no canal. Está marcando bobeira. Se inscreve aí embaixo. Curte. Dá uma curtida para a gente. Ajuda a gente a continuar criando conteúdo. Se você não me segue no Instagram ainda. O Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Só me seguir lá. É isso, galera. Tamo junto. Valeu. Obrigado.